Este vídeo vai nos levar para uma viagem pela nostalgia, com algum dos desenhos animados perdidos da década de 80 e 90. Essas pérolas, embora tenham durado um pouco, proporcionaram alguma das melhores memórias da nossa infância. A animação Rambo, a força da liberdade, apresenta uma animação vibrante e dinâmica, típica dos anos 80. A série utiliza técnicas tradicionais de animações 2D, com cores fortes e traços marcantes. As cenas de ação são particularmente empolgantes, com movimentos rápidos e fluidos. Os personagens possuem design distintos e memoráveis, com características que refletem as suas personalidades e habilidades. A série também explora diversos cenários, desde florestas densas até desertos áridos, todos com um nível de detalhamento impressionante para a época. Embora a Rambo, a força da liberdade, tenha sido um sucesso entre os fãs, a série foi cancelada após apenas uma temporada. As razões para o cancelamento não são totalmente claras. Questões de licenciamento, com os direitos do uso da imagem e do nome Rambo, podem ter sido um obstáculo para a renovação da série. A série também pode ter sofrido com baixa audiência em alguns mercados, o que não justificava o investimento em uma nova temporada. Apesar do cancelamento prematuro, Rambo, a força da liberdade, continua sendo uma série cult querida por muitos fãs. A animação vibrante, as histórias emocionantes e a representação heroica de Rambo a tornaram um clássico dos anos 80. O Bocop é uma série animada de 1988, baseada no icônico filme original. A trama acompanha o policial ciborgue Alex Murphy em sua missão de combater uma onda de crimes em Detroit. Graças aos avançados aprimoramentos cibernéticos, Alex consegue trazer segurança de volta à cidade. Lutando contra diversos elementos malignos, ele também começa a recuperar a sua humanidade ao longo do caminho. Infelizmente, essa série animada terminou muito rapidamente, deixando os fãs desejando por mais aventuras do famoso herói. Embora a série animada de Robocop tenha tido uma curta duração, ela conseguiu capturar a essência do personagem e do universo original. A luta interna de Alex Murphy para balancear a sua humanidade com as suas funções cibernéticas é um tema importante explorado na série. A série também introduziu novos personagens e inimigos, expandindo ainda mais a mitologia de Robocop. O fim prematuro de Robocop deixou os espectadores curiosos sobre o que poderia ter acontecido se a série tivesse continuado. Mostrando o potencial e a popularidade do personagem, que continua a fascinar públicos de todas as idades. A série adotou uma abordagem mais leve e voltada para o público infantil, evitando o nível de violência do filme. Os vilões foram incluídos na narrativa, mas a série precisou ajustar a sua trama para se adequar às restrições de conteúdo para uma audiência mais jovem. Apesar disso, os esforços dos dubladores e a qualidade da animação foram elogiados. No entanto, a popularidade da série diminuiu rapidamente devido às mudanças na narrativa e à falta de violência em comparação com o filme original. A série animada Silverhawks conta a história de um grupo de ciborgues recrutados para combater as forças do mal. Esses heróis biônicos com armaduras retráteis, máscaras protetoras e armas a laser são liderados por Kik Silver e o seu pássaro metálico. Silverhawks apresenta uma diversidade de personagens e aborda temas como coragem e união diante dos desafios. A série foi subestimada e às vezes é vista como um comercial de brinquedos, mas ofereceu muito mais do que isso. Silverhawks merecia mais reconhecimento por sua narrativa criativa e seu elenco de personagens bem desenvolvidos. Silverhawks foi uma série animada cheia de potencial e com uma premissa interessante. que merecia uma chance maior de explorar o seu universo e seus personagens. Infelizmente a série foi interrompida prematuramente. Sem dúvida, Silverhawks era uma série que devia ter durado mais, permitindo que os espectadores mergulhassem mais profundamente nas aventuras dos ciborgues. As Aventuras de Tintin Uma série animada baseada na popular série de quadrinhos belga. Foi uma produção de alta qualidade e altamente esperada pelos fãs do Detetive Jovem. Infelizmente o desenho animado não teve uma longa duração. A série animada era incrível e cheia de aventuras memoráveis. Cada episódio mostrava Tintin e seus companheiros enfrentando misteriosos casos e viajando para destinos exóticos em busca de respostas. A série teve apenas 39 episódios, exibidos originalmente entre 91 e 92. Cada episódio tinha uma duração de aproximadamente 22 minutos. Embora o número de episódios não seja muito grande em comparação com outras séries, cada um deles trazia uma aventura diferente e emocionante, deixando os fãs sempre ansiosos pelo próximo episódio. Mesmo a série sendo curta, ela deixou um impacto duradouro em quem a acompanhou. Acabou deixando uma sensação de nostalgia e uma vontade de ver mais histórias do jovem detetive. Os Valentes Cowboys de Mumeza foi uma série animada americana que foi ao ar de 92 a 94. A série contava a história de um grupo de cowboys que protegiam a fronteira, lutando contra bandidos e criminosos. Apesar de ser uma série bem feita e com enrenda interessante, ela teve apenas duas temporadas, com um total de 26 episódios. Uma curiosidade interessante é que o desenho dos Cowboys Valentes de Mumeza foi criado pelo mesmo artista que criou a série Tartarugas Ninja. No Brasil, a série foi exibida pelo SBT. E no universo da série, tudo começou com uma queda de um meteoro nas planícies do oeste dos Estados Unidos, por volta de 1800. Essa queda causou uma radiação que transformou os animais locais, dando origem a uma comunidade bovina que se desenvolveu e criou a sua própria versão do Velho Oeste. Os personagens eram carismáticos e o enredo era muito interessante, mas o cancelamento prematuro da série fez com que muitas histórias ficassem por contar. Mas e aí, você já assistiu essa série? Em um rancho tranquilo no oeste americano, a vida da jovem Sarah toma um rumo extraordinário, quando ela descobre a sua verdadeira identidade. Criada por um homem bondoso, Sarah sempre se sentiu diferente, com um medalhão misterioso como única pista do seu passado. Aos 13 anos, tudo muda quando ela conhece o Cavalo de Fogo. E então, Cavalo de Fogo a conduz novamente ao seu reino, onde Sarah precisa enfrentar a bruxa e seus capangas para recuperar o trono que é seu por direito. Cavalo de Fogo é uma série animada de ação, aventura e fantasia, que foi ao ar nos anos 80, e que deixou uma marca duradoura em muitas pessoas. A história de Sarah e sua jornada para recuperar o seu trono perdido é um ótimo exemplo de superação e autodescoberto. É uma pena que a série não tenha tido mais episódios, pois a história de Sarah e o Cavalo de Fogo tinha tudo para se tornar um clássico ainda maior do que já é. No entanto, ainda hoje a série continua a ser lembrada com carinho pelos seus fãs. O desenho A Caverna do Dragão foi ao ar entre 1983 e 1985. Ela girava em torno de um grupo de seis jovens que são transportados para o mundo de fantasia, enquanto estão em um passeio de montanha-russa. Na série, esses jovens são guiados por um misterioso personagem, chamado Mestre dos Magos, que lhe dá habilidades mágicas e os encoraja a encontrar o caminho de volta para casa. Durante as suas aventuras, eles são perseguidos pelo vilão Vingador, que busca capturá-los e encontrar uma maneira de usar os seus poderes para conquistar o mundo. Apesar do sucesso inicial e da popularidade duradoura, o desenho A Caverna do Dragão teve uma duração mais curta do que muitos esperavam. Com apenas 27 episódios divididos em três temporadas, o cancelamento da série deixou muitos enredos e arcos de personagens inacabados. Mas mesmo assim, o programa continuou a cativar o público ao longo dos anos, tornando-se um clássico culto entre os entusiastas da animação. Eu espero que tenha gostado dessa excursão pelos desenhos animados dos anos 80 e 90. Essas séries animadas clássicas como Cavalo do Fogo, A Caverna do Dragão e outros, foram uma parte importante da cultura pop de sua época, e ainda são lembrados com carinho por muitos. Se você tiver algum desenho animado dos anos 80 que não foi mencionado aqui, e que tem algum lugar especial em seu coração, compartilhe com a gente nos comentários. Tchau, tchau.